E aí seus pescadores, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, é jogo rápido, eu vou trazer para vocês aqui uma sugestão para quem comprou uma carretilha e ela está um pouco travada, um pouco pesada, às vezes o pessoal compra uma carretilha e fica um pouco decepcionado, achando que a carretilha não é boa, que o rolamento é de marca ruim, porque a carretilha está pesada para arremessar, está ruim para recolher, está gritando, fazendo barulho. Olha só, essa carretilha aqui, a carretilha chinesa da marca Audi, é uma das carretilhas mais baratas que tem à venda hoje no mercado, ela é vendida mundialmente, muita gente está comprando essa carretilha aqui para usar, eu mesmo já possuo duas, já tem vídeo aqui no canal falando dela também. E se tu tiver interesse, link na descrição. Vamos para o que interessa, essa carretilha aqui, ela é pesada, agora eu já lubrifiquei ela, ela está mais levezinha, vou mostrar para vocês, olha aí o carretilha, maravilha, bem soltinha, silenciosa, mas ela não veio assim, quando eu comprei ela, ela veio com bastante graxa, aqui nesse eixo aqui do distribuidor de linha, essa parte aqui veio com excesso de graxa. E nos rolamentos principais também, que são esses dois aqui. Esse rolamento aqui da tampa lateral, que é onde fica escorado o carretilha. E esse rolamento aqui que vem fixado no carretilha. Esses são os principais rolamentos da carretilha, tá? E ali dentro também, aqui no pinhão da carretilha, às vezes vem com bastante graxa, tá? Essa graxa que vem aqui não é bom tirar, tá pessoal? É bom deixar. Mas às vezes vem muito, vem com muito excesso aqui, daí é bom tirar só o excesso. O que tu vai fazer? Essa aqui eu já fiz, tá? Aqui eu vou só demonstrar. Pega um guardanapo, um pedacinho de papel ou um cotonete, tá? Tira o excesso aqui do distribuidor de linha, tira o excesso aqui de dentro do pinhão. Feito isso, fiz os rolamentos também. Feito isso, pega esse óleo. Pode ser esse aqui, pode ser de qualquer marca. Não vou nem estar mostrando a marca desse aqui, enfim. Esse aqui tu acha em qualquer ferragem. Óleo lubrificante, é um óleo bem fininho. Esse aqui em especial é um óleo para máquina de costura. Mas aqui vem dizendo multiuso. Lubrifica, desemperre, desoxida, reduz desgaste, limpe e protege. Ele é um óleo bem fininho. O que que tu vai fazer? Nada de excesso, pessoal, tá? Presta atenção. Nada de excesso. É só uma gotinha ou duas, tá? Em cada rolamento. Uma ou duas gotinhas nesse rolamento aqui da tampa. Uma ou duas gotinhas nesse rolamento aqui que vem fixado no carretel. E tu pode também colocar um pouquinho aqui no pinhão da carretilha, tá? No caso dessa áudia aqui, o pinhão não vem escorado em rolamento. Então não tem rolamento aqui. Mas algumas, a maioria das carretilhas tem esse rolamento aqui. Pode colocar também. Essa áudia aqui, apesar de não ter, tu pode pôr também. Vai estar ajudando a lubrificar o pinhão ali, vai estar ajudando a deixá-la mais solta também, tá? E tu também pode colocar algumas gotinhas aqui nesse eixo do distribuidor de linha, tá? Pode lubrificar ali. Feito isso, pode montar a carretilha, que vai estar pronta. Só lembrando, tá, pessoal? Nada de excesso, tá? Porque o óleo, ele é abrasivo, tá? Se tu colocar muito óleo, uma que vai lambuzar toda a carretilha. A carretilha vai ficar toda lambuzada, tá? Vai ficar opaca, suja, a tua mão vai ficar suja e também não é legal nem pro meio ambiente. Tu vai estar pescando, daqui a pouco tu vai estar com a mão toda oleosa do óleo, toda suja. Daí daqui a pouco tu vai estar manuseando a toalhinha, a tua isca que tu vai estar lançando na água, tu vai estar com a mão suja de óleo, tu vai estar manuseando o peixe também que tu capturou. Então isso não é legal. A gente sabe que tem que ser evitado, tá? A gente tem que cuidar do meio ambiente. Assim como a gente pratica o pesca e solte, que é a preservação, a gente tem que cuidar ali do ambiente também onde vive o peixe, tá? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje era isso. Era só pra mostrar, pra dar uma dica pra vocês que pegam a carretilha aí que tá travada e fica às vezes aborrecido porque acha que a carretilha é ruim, que não tá boa. Olha aí. Extremamente solta a carretilha. Uma das carretilhas mais baratas do mundo hoje e mais vendidas também e bem soltinha. Parece carretilha de 300, 400 reais a carretilha. Silenciosa, leve, arremessa bem. Eu já tenho vídeo falando dela aqui no canal, tá? Eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição, os links dos melhores preços praticados, os vendedores que vendem ela mais barata vão tá aqui na descrição pra vocês. Se tiver interesse, clica aí e compra. Essa aqui chegou em 12 dias pra mim, tá? Super rápido. Tá, turma? Espero que tenham gostado do vídeo e deixem seu like se gostaram. E um forte abraço pra vocês. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Uma tilápia, cara. Uma tilápia, cara. Aí, Naco, que massa, meu. Pegou bem, bem pegadinha na garatéia. E? Dois quilinhos, hein? Aí, turma. Que massa, cara. Vamos devolver. Foi embora. Que Naco, né, meu? Que massa, cara. Que massa, cara. Que massa, cara.